Olha, esse já é o meu sexto evento, então a gente tem presenciado o progresso, o desenvolvimento do projeto todo e a gente nota facilmente que cada ano fica melhor, mais gente, mais gente de qualidade, mais gente que realmente faz uma diferença então um network excelente, a gente aproveita bastante para conversar com gente que às vezes a gente não tem acesso tão fácil então o professor Bosco está fazendo um trabalho excepcional nisso aí, o instituto todo, a equipe dele e eu como sendo membro do conselho também, para mim é muito agradável ver isso tudo acontecendo e esperamos que ano que vem seja mais um passo adiante que a gente vai dar e estaremos juntos novamente E aí